Como modelar o Vladimir Putin pra... Pra tocar guitarra melhor, pra você conseguir improvisar pelo braço todo. Você quer aprender, cara? Então vamos lá. É simples. O que ele tá fazendo da vida dele? Ele tá querendo conquistar o território lá, não é verdade? É isso que você vai fazer também. Você vai conquistar o território. Imagina que aqui é o mapa do mundo. Se você conseguir dominar todo ele, já era, amigo. Você pode fazer o que você quiser nas músicas. Improvisar, ser criativo, criar solos, criar arranjos. Porque você dominou todo o braço da guitarra. Então você vai conquistar território aqui. Vamos lá. Gustavo, eu quero conquistar território pra eu improvisar. Pra eu criar solos. E pra eu saber, quando eu for tirar solos, eu saber que escala que tá. E tal. Ótimo. Então essa aula é super pra você. Vou passar aqui, por exemplo, alguns desenhos. Esses desenhos, eles vão servir como uma ferramenta que pode ser usada pra facilitar seus improvisos. Ok? Entenda que o desenho não vai fazer um improviso legal por você. O desenho por si só, ele não serve pra nada. Mas ele pode te ajudar a se localizar nas escalas e no braço inteiro. Maravilha? Então vamos lá. Vou colocar aqui todos os exemplos no tom de sol maior, ok? Se você não domina, não conhece escala nenhuma aqui no braço, significa que você não tem território nenhum. Então eu já vou te passar aqui um primeiro território, ó. É importante que você toque com os mesmos dedos que eu tô tocando, tá? Gustavo, que escala é essa? Escala de sol maior, tá bom? Sempre que você for tocar uma música que é em sol maior, que é relativo de mi menor, vai ter essas notas. Sol, lá, si, dó, ré, mi e fastanido. E aonde tiver sol, lá, si, dó, ré, mi e fastanido, tá liberado pra você tocar no braço inteiro, ok? Então o primeiro território que eu vou te passar é esse. Sol, lá, si, dó, ré, mi e fastanido. Sol, lá, si, dó. Fastanido. Sol, lá, si, dó. Beleza, passei esse território pra você. Você já dominou ele? Não. Sabe quando que você pode considerar que você dominou esse território aqui? Quando você estiver conseguindo usar ele à vontade, usar ele de forma musical, criar melodias em cima desse território. Então começa a criar melodias em cima dele. Não é pra ficar subindo e descendo ele e falar, ah, beleza, peguei. Não. Subiu e desceu e pegou, beleza. Subiu e desceu e pegou, beleza. Significa só que você conheceu ele, conheceu esse território, mas você não tá ainda usando, extraindo recursos dali. Você vai conseguir extrair recursos dali quando você consegue extrair melodias desse território. Por exemplo. O ideal é você pôr uma backing track, ok? Pra você tocar junto. E aí você vai criando. O ideal é você pôr uma backing track, ok? O ideal é você pôr uma backing track, ok? Pode usar double stops aqui também. Double stops nada mais é do que você trocar duas notas ao mesmo tempo. Pode ser de qualquer desenho. Por exemplo, não tenho esse desenho aqui? O mesmo desenho que eu tô te passando no mesmo território? Tudo isso aqui é double stop, ó. Isso aqui não, né? Mas isso aqui, ó. Ah, quando você tiver de boa, familiarizado e conseguindo usar isso aí, sim, você dominou o território. E agora o que você faz? Tem que expandir. Dominou aqui? Você vai ter que expandir esse território agora, porque ó o tanto de que território que tem, ó, pra você dominar, ó. Só que pra você expandir ele, você tem que expandir no mesmo tom, ok? Então eu vou te passar aqui outro desenho, outros desenhos, e você tem que começar a brincar em cima de todos eles e fundindo eles, ok? Tendo ligações entre eles. Porque você pegar um desenho só, assim, ó, pega um desenho, aí depois você pega outro desenho. E você não consegue misturar esses desenhos, é como se você tivesse dois territórios, só que você não tivesse estrada entre eles pra ligar eles. Sacou? O que que acontece? Fica ruim, né? Ou você tá ali num território, ou você tem que estar no outro, mas não existe uma ligação entre eles, você não vai conseguir usar eles de forma fluida. Então, todos os desenhos que eu te passar aqui, você vai fazer improvisos e criar solos pra você misturar esses desenhos, pra você construir essas estradas entre esses territórios. Maravilha? Então vamos lá, segundo desenho, ó. Já expandi o território. Agora a gente tem tudo isso aqui, ó. Percebe como eu tô... Como existem as estradas aqui, que eu tô conseguindo misturar os desenhos à vontade? Pois é. Agora dá pra fazer melodias ainda mais à vontade que pelo braço. Ok? E aí você vai dominar agora esse território. Dominou? Você vai construir a ligação entre os dois. Então, ó. Aí tá o passo a passo. Você vai conhecer um território, ou seja, conhecer um desenho. Depois disso, você tem que dominar ele, ou seja, usar ele, usufruir dele, tirar recursos ali, que é tirar, no caso, melodias. Feito isso, agora você vai expandir esse território. Então você vai pra outro desenho. Você vai conhecer agora outro desenho que tá ali, vizinho, do mesmo desenho seu. Ok? Desenho que é vizinho desse. Esse aqui, ó. É vizinho, ó. Tá aqui pertinho, ó. Percebe? Então agora você vai conhecer esse território vizinho. Conheceu? Agora você vai dominar esse vizinho. Como é que você domina esse vizinho? Criando melodias, extraindo recursos dali. Feito isso, você vai pra outro território? Não, você tem que construir a ligação. Sacou? A ligação é agora você usar os dois. De forma fluida. Usa os dois pra criar melodias dos dois desenhos. Feito isso, você vai expandir mais um pouquinho. Depois que você conheceu agora o próximo território vizinho, o que você tem que fazer? Tirar melodias dele, dominar ele. Depois disso, construir a ligação entre todos eles. Aí você expande mais um pouquinho. Ok? Esse aqui, no caso, é o quarto desenho já da escala de sol aí, ó. Constrói a ligação entre todos eles. Ok? Depois disso, você domina mais um pouquinho de território. Mais um pouco. Faz a mesma coisa. Conhece, extrai melodias, cria as ligações. Depois, você já conhece o outro. E aí, o que você faz? Você conhece o desenho. Depois de conhecer o desenho, você extrai melodias dali. Depois, você extrai melodias, faz a ligação da estrada. Mais um. Um último desenho aqui, ó. Também pode ser feito aqui. E aí, o que você faz? Primeiro, conheça o território, né? Que é deixar o desenho fácil. Depois, extrai melodias dali. Depois, você constrói as ligações. Aí, já era. Você vai conseguir estar tocando pelo braço inteiro. Beleza? Não vai estar com muito feeling ainda, nem com muita pegada ainda. Por quê? Porque isso aí vai exigir percepção musical, que é o ouvido. Beleza? Mas, pelo menos, você vai estar com fluidez no braço inteiro do instrumento. Outra coisa que você pode fazer a partir disso, É começar a dominar as pentas tônicas agora. Por exemplo, você pegou esse desenho aqui, ó. O ideal vai ser também se você pegar a pentas. E aí, você começa a fazer a ligação também. Sacou? Por exemplo, a gente está com esse território aqui, né? Que é o primeiro território lá. Você aprendeu a usar ele. Beleza. Só que tem como você colocar meio que um outro território, Ou um outro recurso dentro desse mesmo. Que, no caso, seria a pentatônica. Você tira todos os fá sustenidos, que é o sétimo grau, E tira todos os Dó's. O que vai virar? No mesmo território, agora você tem outra sonoridade. Quer usar isso? Quer construir a ligação entre esses dois recursos? O que você faz? Domina aí. Onde estão as notas? E aí, o que você faz? Você vai criar melodias em cima disso. E aí, você constrói a ligação. Usa as duas escalas. Ok? Aí você pode achar a pentatônica também nos outros desenhos todos. É só você tirar. Não tem a escala de sol que a gente estava tocando? Pois é. Você vai começar a usar a escala de sol pentatônica aí. E vai fazer a mesma coisa, basicamente. Beleza muito nisso também, em todos esses desafios que eu acabei de passar. É você... Conheceu as notas no braço, né? Que é o mínimo que um guitarrista deve saber. Vai aparecer um vídeo aí no card aí. Acho que é aqui. Que aparece. Talvez aqui, mas eu acho que é aqui. É só você assistir lá, tá bom? Tamo junto. É só o começo. Dá o like se você gostou. Dá o deslike se você não gostou. Faz um comentário colocando sua dúvida ou sua dificuldade aí. Que esses comentários servirão de inspiração pra eu fazer mais conteúdo. Se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais. Tamo junto. Compra meus produtos aí se você quiser crescer como um músico. Ok? Tá aparecendo algumas paradas aí. Tô em lugar a esse tamanho do pessoal começo. Tchau. Tchau.